Nessa batalha cê vai parar no estado terminal Mas não é o terminal central É sem desconto que são os estalhas do lado E cê já passou nesse ponto Tá pegando fruta e hoje o Macri vai ser seguido Ponto fraco é o início Só mais um ponto pra mim Tá entendendo fruta, qualidade e rir Mas que é raro, pois quanto cê vai sair Cheio de ponta na cara Instituto Federal é no Brasil Ele dormiu no ponto Que faz tempo que a Garnete já partiu Então essa é a exploração Quem que vai perder ponto de interrogação Eu falo que não Não tem experiência Você que sempre perdendo Ponto de reticência Isso foi eu que falei É do ponto da minha vida E bate o sino O primeiro round selvagem Chega ao fim E começa o segundo round Eu era pra mim fazer um ponto Você parou no ponto Não tinha burrosão nem três pontos Eu não tinha nem três pontos Mas eu fiz um trigo E ele me deu esses pontos Você passou de bom Seu sorpreto não vai falar Que eu passei dos pontos Eu não falo não Eu não falo não É isso que você se mediu É a exploração Pra quem achou Não vai na criação Mas no segundo round Eu vou poder deixar o Zé Com a cara no chão Só pra acabar doado Que é só racial Que é um branco Escolhado por um negão É o fratical É o fratical É o fratical É o fratical Compeão nacional Instituto Federal Uau No assunto português Vou acabar com ele E vou mostrar pra vocês Como é que faz Neste momento Então eu vou começando Dando um chute No seu assento Acabando com o seu argumento E também com a sua dissertação Eu tenho a narração E tô com uma palavra no momento E meu instrumento É a racionalização Aí que tá mano Cê perdeu o sinal Nesse assunto de ponto Eu vou colocar o ponto final Porque já deu Cê não entendeu Cê tá repetitindo Mas no microfone Cê é um sujeito indefinido Entende que eu te falo É questão de cérebro Vou ganhar isso Daqui é o futuro No pretérito E você se mede O que é contente A tua cabeça nesse chão Que vai ser o meu presente Tchau Tchau Tchau